Instalar o MintStick no Ubuntu, Ubuntu 20, eu estou usando o Ubuntu 20.0.4, mas pode, acredito que deve funcionar no 2204, no Debian, derivados do Debian e Ubuntu, beleza? Então vou mostrar aqui, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como utilizar ele e tal, mas naquele vídeo eu não mostrei como instala, e nesse sistema aqui eu acabei instalando ele para usar, e deu um pequeno problema, e eu falei, ah, vou compartilhar aqui, vai que com alguém acontece também, Então eu fui instalar aqui, teve um pequeno, tive que fazer um pequeno ajuste aqui, um pequeno passo a mais, e aí o programinha instalou, como que eu instalo ele aqui? Ele está no repositório? Não, ele é um programa do Linux Mint, então lá no Linux Mint eu acredito que ele está no repositório deles, mas aqui no Ubuntu, pelo que eu vi, não está, tanto no Gnome Software, pelo Synaptic, não está disponível. E o que eu fiz então, para instalar esse sistema? Eu entrei nesse site aqui, o packages.linuxmint.com, e aqui o MintStick, então aqui ele vai ter os pacotes para você instalar, o pacote para instalar esse programa, ele tem aqui até desde a versão 1.0, que aqui é o pacote deb, tem o pacote tar também, tem sdsc, não sei para que diferença que tem aqui, que deve ser algum documento, documento, mas o que eu baixei para instalar esse aqui, talvez esse aqui seja para outras versões, não sei dizer. Nossa, é um programa super pequeno, 37kb, então, essa aqui é a versão 1.0, mas não recomendo baixar essa, aqui embaixo tem a versão mais recente, que é a versão 1.5.2, ao.deb, ó, é dezembro, ó, é dezembro, ó, a versão, última atualização, 9 de dezembro, não, não, 6 de dezembro de 2022, que dia hoje, dia 11, aí, faz 5 dias, que é a última atualização, então, recomendo você baixar essa aqui, tá, um pacote deb, para quem usa o Ubuntu derivados, o meu aqui, ó, 1.5.2, essa versão mesmo, então, baixando esse pacote, o que que eu faço? Geralmente, no Debian ou Ubuntu, se você tem o Gnome Software, algum programa aí, vai dar dois cliques e ele vai abrir com o gerenciador de programas, ou então, clicando com o botão direito do mouse, ó, abrir com o software, que vai, no caso, no meu, aqui, no meu caso, vai abrir com o Gnome Software, mas não instalou, o que acontece aqui? Eu, aí, eu falei, vou tentar instalar pelo terminal, tá, então, aqui, eu tô na pastinha, entrando na pasta download, eu clico com o botão direito do mouse, aqui, na janelinha, e vem aqui, aqui, ó, ações, nesse, eu tô usando aqui o Dolphin, né, gerenciador de pastas, mas, ó, aqui, ações, abrir o terminal aqui, se você estiver usando o outro gerenciador de pasta, é só abrir o terminal aqui nessa pasta, ou então, você abre o terminal e vai até a pasta que você, onde o tower aqui, então, aqui, já abriu diretamente na pasta, o que que eu faço? Eu entro como administrador do sistema, digito minha senha de usuário, aí, o que que eu fiz aqui? Eu digitei dpkg, espaço, tracinho, i, aí, eu coloco mais o nome do pacote, que é min, só dar um tab aqui, que ele vai completar, e, aí, eu faço, dou um enter aqui, ele vai instalar o programa, tá, então, o que que aconteceu comigo aqui? Eu fui instalar, primeiro, eu tentei instalar pelo Gnome Software, eu fui lá instalar, ele deu um erro, aí, eu vim aqui, instalei pelo terminal, também deu um erro, não quis instalar, aí, o que eu fiz? Ele falou que não instalou, realmente, não estava instalado, aí, o que que eu fiz aqui? Eu, só por que acontece isso? Faltam alguns pacotes, às vezes, até, no terminal, ele até mostra, ó, faltando, tá, o pacote, desculpa, ele escreve, ele até escreve o nome dos pacotes que estão faltando pra você instalar, tá, aí, o que eu fiz aqui? Tem um comando que chama-se apt, espaço, install, espaço, tracinho, f, esse, esse comando, ele vai puxar os arquivos, se tiver, se você, se tiver algum, se tiver algum programa, que está faltando alguma dependência instalado aqui, ele vai encontrar e instalar, se tiver faltando algum pacote, algum recurso aqui, entre os programas instalados, então, dando esse comando aqui, o que eu fiz? Eu, primeiramente, então, eu tentei instalar o pacote deb do MintStick, ele não instalou, deu erro, aí, eu rodei o comando da PT install, ele, mesmo não instalando lá o MintStick, ele, depois eu dei esse comando aqui, ele puxou as dependências, ó, que louco, né, cara? Sem o instalar, tem uma inteligência aqui nesse terminal, que tem umas coisas, tem hora que ele funciona, tem hora que dá uns bugs, mas tem hora que é interessante, né, a percepção que o sistema tem. Então, quer dizer, o sistema percebeu que eu tentei instalar aquele sistema, aquele programa, ele deu erro, aí eu dei o apt install F, que mesmo sem instalar, ele já pegou as dependências do programa que eu tentei instalar anteriormente, mas não instalou, ele instalou as dependências, aí, mas, então, instalou as dependências do programa, mas o programa ele não tinha instalado ainda, aí que eu fiz, aí depois eu rodei o programa, e aí instalou, mas, ó, agora eu tô me recordando aqui, parece que não, na hora que eu puxei as dependências, aí ele pegou e já instalou automaticamente o programa. Não lembro, no fim das coisas, não entendi direito como foi o processo, mas, ó, você entendeu qual que é o lance? Se o programa, não é com todos os programas que vai acontecer isso, mas se o programa, inicialmente, não instalar, pode ser que tá faltando algumas dependências e o sistema, por si só, não puxou elas, porque, às vezes, você vai instalar o programa aqui no Linux, e, já aconteceu aqui, já, várias vezes comigo, que eu vou instalar um programa e tá faltando umas dependências, o próprio sistema aponta e fala assim, ó, se eu quero baixar as dependências, às vezes, nem pergunta, ele já baixa automaticamente as dependências que são necessárias para o programa e já habilita. No caso desse aqui, ele não baixou automaticamente, então ele só falou que deu erro. Então, aí eu rodei esse comando, apt install, eu trouxe o F, e aí ele puxou as dependências e instalou o programa. Foi assim que eu instalei o Mint Stink aqui, o Mint Stink, Mint Stink, Stink é lá do Teletubbies. Você assiste o Teletubbies? Tem o Stink Wink, não é Stink Wink, né, cara? Eu não assisto o Teletubbies. O Teletubbies, ele roda naquela, naquela, na plano de fundo do Windows, né? Não, não, olha que esses caras tiram as ideias, né, de criar esses seres, né? Teletubbies, cara. Cara, me fez sucesso, né? Beleza? Então, é isso que eu queria compartilhar aqui. Isso serve pra esse programa? Resolvi assim aqui. Mas, pode servir pra outros programas. Teve programas que eu tentei instalar aqui, fala que não reconhece, tá faltando dependência, dá erro e tal. Às vezes eu tenho que procurar a solução de outra maneira. Mas, muitas vezes ele soluciona dessa maneira que ele vai solucionar pra você. Valeu? Então, próximo. Vamos nessa. Vamos que vamos.